É a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man, vai e vem! Distribuição, Columbia TriStar International Television. Mega Man Versão Brasileira, Álamo Minha mente, minha maior criação está prestes a se completar. O mundo pode me chamar de louco, Prato. Soa correto pra mim. Mas quando eles virem o poder de minhas criações, eles, de tanto medo, cairão de joelhos. Está na hora de minha incidente entrega especial chegar. Quem em juízo perfeito estaria fazendo uma entrega ao museu britânico bem no meio da noite? O que está acontecendo? Santo Deus, a múmia está viva! Socorro! Salve-me da maldição da múmia! Socorro! Múmia? Ora, mas que grande tolice. Esse homem deve estar, é, louco. Socorro! A polícia é o fogo! Fuja, eu faço a mais uma vida! Ótimo! Mantenha a câmera rodando. Andando, perfeito. Olhe os tolos fugindo. E isso é só o começo, Nato. Antes que eu termine, meus robôs monstros terão me ajudados a milhões. Só com um filme de monstro? Eu acho que é melhor o senhor voltar ao seu negócio de cientista maluco. Não apenas um filme de monstro como um prato. Um que mostre o que acontecerá com qualquer cidade que não conseguir me pagar. Um filme de horror na vida real. Moobots, retorne ao castelo. Ok, filmagem completada. Bom, agora vamos a Londres e peguei-vos sempre em um reiabris de cinema. Você disse que uma múmia atacou o povoado de Hampton? Não, não. Isto é superstição toda, Espeitra Hedley. Alves, mas alguma coisa deixou aquelas pessoas tão assustadas que elas estão prontas para abandonar o seu povoado. Nós encontramos isto no Mata Gal. Oh, isto é metal titânio, primariamente usado na construção de robôs. Doutor Willis. É, monstros robóticos. É o que nós pedíamos. É por isso que nós o chamamos aqui, doutor. O senhor fez a chamada certa, inspetor. Nós descobriremos qual é a trama do Willis e colocaremos um fim nela. É um longo caminho até o povoado. É melhor tomarmos um táxi. Legal. Sou o McCartney, estamos atrasados para pegá-la. É ela. Alguns caras não deveriam ter permissão para dirigir. Ei, você é Evelyn Ray, minha heroína favorita do cinema. E você é o Mega Man. Seu herói favorito na vida real. Uau, senhorita Ray, eu simplesmente me chamei você e é a noiva do bisomem. Pode dar seu autógrafo. Ah, isso não é uma caneta. Ah, é uma batedeira de bolo. Eu sempre me engano. Onde está minha motorista? Eu devo ir a povoado de Heston para fazer um filme. Que coincidência, senhorita Ray. É para onde estamos indo. Por que não nos acompanha? Era o Mega Man. Eu vou amassar aquela rata estúpida. Gutsman, Gutsman. Protejam-se. Muito bem. Já chega de jogos e brincadeiras. No! E aí, Gutsman, estou aqui em cima. Até logo, amigos. Eu te pego, Mega Man. Havia uma estreita ligação entre Gutsman e Gutsman. É, Willis sabia que nos dirigíamos a ele e enviou seus comparsas para nos neutralizar. Nos perdoe pelos problemas, senhorita Ray. Não é de que. Estou indo até aquele castelo para ver o diretor do filme. Eu posso ir a pé a partir daqui. Mas, senhorita Ray, tem certeza que estará a salvo? Olhem lá! Vamos acabar com aquela coisa. Eu não acho que eles estejam indo a um piquenique. É melhor verificarmos. Vejam! Lá está o monstro! Vamos pegá-lo! É, ali está ele! Ali está ele! Vamos lá! Vamos lá! Ativo, Cutman! Mantenha sua câmera na Moomy Bot! Cuidado! Pega! 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 Vamos lá! Cuidado! Moomy Bot! Cuidado! Vamos ver o que tem dentro de você! Mega Man! No meu filme! Moomy Bot! Destrua-o! Finalmente! Mega Man virou poeira! Não espere livrar-se dele tão facilmente! Ah, eu odeio excepcionismo! Muito bem, Mega Man! Muito bem, Mega Man! Por sorte, não é o único robô-monstro do meu filme! O Wolf-Bot estraçalha que lhe roubou a sua em pedaços! No meu filme! O Que É Aquilo? No meu filme! A Última! O que é aquilo que me perdi? Vá! 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 Mega! Atrás de você! Mega Man contra minha BoomyBot! Ele não perde por esperar! Que inesperado final feliz para meu filme de monstro! Agora voltamos ao Mega Man! Mega! Agora vou fazer você provar o gosto do seu próprio remédio! Não! Ele te apassou! Vou passar a capa com ele! Muito bom! Ele conseguiu! Acho que ele se acovardou! Droga! Isso é o que eu ganho por projetar um robô movido a energia lunar! Vou mostrar a doutora Willie quem é o verdadeiro robô monstro por aqui! Filme isto, Cutman! Você não se livrou desta hora, Mega Fivec! Boa tentativa, Cutman! Azar o seu só ter uma! Eu perdi a transmissão! Estou indo além do orçamento! Mega Man está arruinando tudo! Isso é o showbiz, doutor! Parece que eles estavam rodando um filme! Sim! E o Dr. Willie é o diretor sem dúvida! O que significa que a senhorita Ray está em grave perigo! É verdade! Então vamos verificar sobre o que é este filme de horror e pôr Willie fora do negócio! Oh, me desculpe! Eu tenho que me encontrar com o senhor Willie, o diretor do filme! Por aqui, madame! Vamos ver se o Mega Man experimenta parar meu robô monstro arrasa a quarteirão! Que grande cenário! Tudo parece tão real! Olha, eu não tocaria se fosse você! Senhorita Ray, estou tão feliz por estar aqui para participar do meu filme! Sim! Ah, por favor! Não quer me contar mais sobre o enredo, senhor Willie? Este é o meu melhor enredo! Uma estrela internacional como você, aterrorizada pelos meus robôs monstros! Um povoado! Uma cidade! Trazida a seus pés! O mundo assistindo a tudo isso no filme! Pagando-me bilhões para dissuadir meus invencíveis robôs monstros! Essa é a pior ideia que jamais ouvi! Eu tentei dizer a ele! Eu me recuso a estar nos seus filmes! Você estará nele! Se não voluntariamente, então contra sua vontade! Mostre a ela o que quero dizer, Dracobot! Você é um vampiro, exatamente como eu! Sou vampiro, exatamente como você! O senhor tem hora marcada? Eu não preciso! Vamos! Temos que encontrar Evelyn! Mega Ben! Aqui! No meu castelo! Ei! Não quebre um vaso de sangue! Ele jamais vai descobrir o seu laboratório secreto! Ele veio para resgatar a sua estrela de cinema! Tenha certeza de que ele não a encontre! Esconda a atriz! Espere! 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 Veja! Um painel secreto! Venham! Vamos ver onde vai dar! Talvez a Evelyn esteja aqui! Rush! Rush! Volte aqui! É melhor ficar ver nele! Rush! Rush! Tchau! Maravilhoso! Olhe! Os olhos têm brilho vermelho! O Doutor Light tem a marca do WolfBot! Agora a lua cheia o transformará em uma furiosa benção robô! Esse irredo está ficando mais interessante a cada minuto. Para mim, isso está parecendo mais um filminho barato. Isso parece uma catacumba. Estou tão feliz que você tenha vindo me ver, Megami. Senhorita Ray? Você parece diferente. Ela é a própria vampira. Ela se transformou num vampiro. Excelente, Senhorita Ray. Muito convincente. O que vamos fazer, Megami? Deixa comigo. Por aqui. Errou de novo. Foi por pouco. Suas presas poderiam ter derretido nossos circuitos. Ela é apenas uma amadora. Agora eu sou o rei dos robôs vampiros. Fique de olho na Evelyn. Eu vou atrás dos vampiros. Tudo bem. Deixe-me a sós com uma vampira. Evelyn? Você está bem aí? Eu vou virar um morcego. Eu não posso deixar ele escapar. Evelyn, volte. Muito bem, Drácula. Venha para fora e mostre suas presas. Como você quiser, Megamã. Mega! É o Rush. Rush, solta. Ele é inofensivo. Eu amo o barro. Tome cuidado, doutor. Ou você poderá ser pego e transformado num robô. Eu acho que você já foi. Don't go away. We'll be right back after these messages. Puff, puff. Alva. Megamã. Exatamente a virada que minha história precisava. O grande Dr. Light transformado numa fera ininteligente e destrói sua própria criação, o Megamã. Eu adoro isso. Calma, doutor. Calma, sou o meu arroz. Lamento, doutor, mas eu tenho que fazer isso. Megamã não pode escapar. Fraco, pode. É com você. Ação! Temos que tirá-lo daqui. Você não vai alugar algum. Suponho que não vai dar o fora daqui logo agora, Lance. Não, 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 não. Dois já foram. E agora mais um. Indo a algum lugar, Megastúpido? Sim, ia azar o seu não ter sido convidado. Três tesouras para o Megamã. Você é meu agora, Robô Azul. Não há saída. Aguenta aí, doutor. Vamos dar um pequeno passeio. Bele movimento, irmãozinho. Parece que o Mega é o astro deste filme, doutor. Por enquanto. Mas eu tenho a irmã dele e o cachorrinho também. E quando o Megamã voltar para resgatá-los, o mundo assistirá o meu grande robô monstro esmagá-lo em Megabits. Se você pudesse encontrar o laboratório secreto do Willy, tomar seus robôs monstros de surpresa e os destruir, nós poderíamos por um fim a este filme insano por bem, Megamã. Sim, mas e quanto ao senhor e a Evelyn? A destruição dos robôs monstros romperão também a cadeia eletromagnética que eles têm sobre nós e nos libertará de nosso estado de monstros. Então temos que agir rápido, doutor. Se a lua aparecer de novo, ela transformará o senhor num lobisomem. Estou quase pronto, Megamã. Apenas espero que isto funcione. Ei, Wolf Bot! Procurando por mim, é? A qualquer momento, meu último robô monstro estará pronto para destruí-lo, Megamã. Ah? Megamã? Um lobo-robô? Mas eu estava reservando você para meu grande clima. Sinto muito desapontá-lo, doutor Willy, mas é um pequeno disfarce. Cortesia do doutor Light. E muito obrigado por ter me trazido até aqui, seu cabeça de bagre. Bem, já que você encontrou o meu laboratório secreto, vamos ver como você se sai contra este monstro robô, seu robôzinho azul. Pronto! Ação! Observe, Funkin' Pot, o robô mais poderoso do mundo! Nós queremos um pouco de ação também. Não, seu tolo, atire! Seu tolo desastrado, destrua Megamã! Foi demais para Megamã! Agora, ao meu final épico, Funkin' Pot sequestra Evelyn Ray e destrói Londres! Este lugar vai explodir, mas o ar fora vai ser moleza. Com a minha magnífica batedeira de bolo manual. Posso estar por baixo, mas não estou fora. Veja, é o Mega! Ih, Mega, 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 Mega! Ah, este é o meu robô vira lá. Sempre perto quando preciso dele. Ótimo, ótimo, excelente, senhorita Ray. Muito dramático. Ok, Cutman, dê um close agora. Ei, Willy! Mega Man? Não pode ser. Estou trazendo outro roteiro para o seu filme. Muito bem, garoto. Esta é a parte onde o herói salva a garota. Estou bem aqui, seu saco de parafusos. Ei, Frank! Precisa melhorar sua atuação, hein? Agora este é o meu tipo de fim. É, o meu também. É, acho que este encerra. Por enquanto. Mega Man! Meu herói! Sim. Noite dos robôs mortos vivos. Que filme legal, Evelyn. Ainda bem que o Willy não usou isso para aterrorizar os cidadãos reais. Muito divertido, senhorita Ray. Mas pessoalmente, eu acho um bom livro mais seguro. Talvez você possa fazer uma sequência comigo, Mega Man. Ah, eu agradeço. Mas eu já tenho bastante ação lutando contra os robôs do Willy na vida real. E aí, findo! Don't go away. We'll be right back after these messages. We'll be right back.